A receita de hoje, olha só, tem vinho aqui, filé mignon aqui, não é isso, Vitor? Filé mignon suíno. Olha só, com batata... Com batata ao burro. No quadro Comer Bem. Prepara! Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Boa tarde, né? Seja muito bem-vindo, porque a gente anunciou aqui essa delícia que vai sair, mas eu nem te cumprimentei. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Rita. Tá bom? Fala essa receita, por que você escolheu ela, o diferencial dela, explica pra gente. Eu escolhi essa receita pra mostrar que a dieta dá pra variar um pouco, não ficar sempre com frangos e tal, né? E o filé mignon suíno é uma carne que é pouco usada, poucas pessoas usam, e ela tem mais proteínas que o peito de frango, menos gordura. Olha só! Tanto que nessa receita vai adicionar um pouquinho de creme de leite light, mas aí não tem problema, porque ela já é muito baixa em gorduras. Então fica bem equilibrado, dá pra usar tranquilo. Então, já anota aí, você que tá em casa, os ingredientes. O que nós vamos usar aqui pra essa receita? Sal, pimenta do reino, cominho, creme de leite light, vinho branco seco e cebolinha pra temperar, né? Então vamos lá! Vamos lá! A gente vai pegar o filé mignon, cortar ele em rodelas, né? Aí eu gosto de amarrar com o barbante, pra ele não despedaçar na hora de grelhar ele, né? Aí eu vou untar a frigideira com o azeite, e como eu falei, como o filé mignon já é baixinho em calorias, então dá pra gente usar um pouquinho de azeite também, que já vai servir pro molho depois. Aí vamos temperar. Sal a gosto, pimenta do reino, e o cominho. Aí aqui já pode levar pra grelhar. Muito bom! Bom, e agora? Quase pronto, né? Quase pronto. É agora, depois de grelhado, nós vamos tirar ele... Olha o cheiro! E reservar pra fazer o molho. Aí deixa... Isso daí é pra uma porção, uma refeição, né? Pra uma porção. Ok. E ainda tá amarradinho, gente. Sim. Aí agora é hora do vinho. Uau! O vinho... Pra ele reduzir, né? Aí coloca o creme de leite light. Aí agora vamos pôr a mostarda. A mostarda é bem marcante, então é legal não colocar muito, senão fica muito intenso o sabor. Certo. Aí agora eu vou pegar a carne e retirar o barbante dela, porque senão depois na receita fica difícil de cortar. Tira o barbante. O molho tá pronto. O molho tá quase pronto. Quase pronto. Aí a gente volta a carne. Bom, pra acompanhar esse filé... Eu trouxe a batata, que harmoniza muito bem, mas pode ser outro carboidrato também, substituindo a batata. Um arroz, por exemplo, também fica legal. Eu vou passar bem aqui, hein? Se bem que eu passo bem todos os sapatos. Vamos lá? E agora é só servir. Gente, dá só uma olhadinha. O nosso prato está pronto. Bonito, cheiroso, saudável. Com certeza... Vamos ver se tá gostoso, né? Delicioso, né? Ah, ah, ah. Olha só. Prova e fala pra gente. Vamos provar esse filé. Olha só. Uma delícia, Victor. Se você perdeu essa receita, acesse o nosso site, o portal do SBT Interior, que está tudo lá. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. Volte mais vezes com esses pratos diferentes, deliciosos. Qual é a sua linha de trabalho como nutricionista? Porque é diferente, né? Sim, eu trabalho numa linha mais flexível mesmo, onde as pessoas podem se alimentar bem, né? Até pra que tenha aderência à dieta por um longo período. Não adianta a pessoa fazer um mês e não conseguir. Verdade. Tem que ser uma coisa que leva pra vida. Bacana. E um jantar também com a esposa, por exemplo, faz parte da vida, né? Com certeza, né? E é um prato bonito, né? E gostoso, realmente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite.